Oi pessoal, meu nome é Bia Winston e bem-vindos de volta ao meu canal. Como vocês podem ver, estou um pouquinho diferente, na verdade estou bastante bem diferente do comum. Estou até aqui com uma make colorida, estão vendo? Estou com uma roupa super colorida e estou em um lugar super, oi amor, super colorido. E por que estamos aqui? Porque hoje eu vim gravar, tirar foto para o lançamento da New Pen, que é a Be Bold, que foi na nossa Bia Box Galaxy e estou aqui para tirar foto com elas. Olha, toda aqui colorida e vamos lá que eu vou mostrar para vocês como que foi o dia de hoje. E o Pedro veio comigo? Oi. Gente, olha que lindo aqui o lugar, sério, está muito lindo. Tem um monte de cenário aqui super colorido e eu já estou aqui toda colorida e vamos embora. A loja chama Cápsula e olha isso, quanto lugar instagramável, sem tempo ruim. O pessoal está aqui, o Pedro está comendo, peraí que desfocou. O Pedro está comendo e olha isso. Não, olha quanta coisa linda que tem aqui. Olha isso, tem muita coisa diferentona. It's leviosa, not leviosa. Quem entendeu esse easter egg aqui? Olha as jaquetas também e tem muito lugar instagramável, sério. O ato que eu estava na pior, ai eu adorei. E você viu que é uma piscina de bolinha? E o Pedro continua comendo. Olha o moletom, né? Ah, esse moletom aqui é muito top. Desculpa o atraso, eu não queria ter vindo. Adorei. Muito top. E eu estou louca para ver as novidades da New Pan. Eu quero ver a B-Bold. Né? E o Pedro continua comendo. Eu quero sair, só que eu quero continuar comendo. Gente, boatos que eu tinha um PCC para entregar, mas eu não entreguei ainda. Então o quê? É uma piscina de bolinhas, né? Por que não? E eu... Gente, eu estou apaixonada dessa make. Essa make vai ser minha make do dia a dia agora. Olha isso, gente. Sensacional. Está todo mundo aqui, ó. E o Pedro ali. Já, já a gente começa. E no vídeo de hoje eu vou fazer o pen test com vocês de todas as B-Bolds. Então fica comigo até o finalzinho do vídeo, porque nós vamos testar todas. Eu já conheço a azul e a roxa, a azul elétrica e a roxa... TANOS. TANOS? É a PURPLE TANOS. É a PURPLE TANOS. Nossa, gente. O Pedro está sabendo. E eu já conheço também a QUART, a BLUE ICE e a LAVANDER. Que eu também já pedi. Mas a gente vai conhecer todas. Então fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou mostrar pra vocês o pen test. Então bora lá continuar, porque temos fotos pra tirar ainda. Amiga, vai receber... Meu Deus, tá pesada. Ai, eu tenho mais uma caixa, amor, agora da minha opinião. O que que é isso aqui? B-Bold. Ai, eu já posso abrir, gente? A galera do clube já sabe, né, como é que é a caneta. Quem é do clube já tem... Ah, não vou receber a caixa. Ai, eu tenho outra em casa. A cor do botão é a cor da tinta. Ela é recarregada. Oh, meu Deus. Não, não, não. B-A-Box Color Candy. Tá? B-A-Box Color Candy. B-A-Box do Planner. B-A-Box Fast do Planner. Olha isso daqui. Não, pera. Ó, B-A-Box. Essa e essa daqui. B-A-Box. Muita gente do céu. Um monte de cor e depois eu vou pensar isso daqui com vocês. Vamos ver. Vamos ver. Não, eu não falei, cara. É mais que eu vou ver. Meu Deus, dá no momento. Temos aqui. O verde-pé-nano. E... Ai, esse aqui é muito pop, gente. Essa caneta eu quero muito trazer pra lojinha. Então eu vou ver porque ela é muito, muito, muito linda. Mas a gente vai fazer um protesto depois, no final do vídeo. Então fiquem comigo. Até o finalzinho do vídeo. E aí, você vai fazendo, vai andando na minha direção. Aqui vai com a câmera, vem andando. E na cabeça? Isso, na cabeça. Na cabeça? Tá. Peraí, eu vou tentar. E vem andando, tá? Não esquece. Assim? Começa assim? Pode ser? Sim. Desenrola. Desenrola. Bate. Joga de lado. Desenrola. Bate. Joga de lado. Ah, eu tenho que ver mais, né? Vale. Vou fazer uma aqui e depois eu vou te topar. Boa, boa. Vou ganhar. Bate. Desenrola. Bate. Joga de lado. Desenrola. Bate. Joga de lado. Boa. Ah, ótimo. Ficou legal? Ficou. Primeiro, tá? Tá bom. Quer ensaiar primeiro? Não, conta a bola e a gente faz duas vezes. Eu quero saber quem você vai cantar. Ah, não. Mas não deu. Eu não sei como é. Vai. É, a... Não, desculpa. A cor da Pedrinho, que hoje tem campeonato, vai dançar comigo. Eu me enganei. Na hora de aproximar, você veio muito pro lado. Então, quando for aproximar, vocês duas faz a gente com o funil. A gente chega juntas. Exato. E aí pode mostrar a língua, mostra a cara, vai dar um sorriso, qualquer coisa. Exato. Beleza? A cor da Pedrinho. Que hoje tem campeonato, velho, que hoje tem campeonato, velho, que hoje tem pro lado. Ótimo. É muito difícil cantar assim. E pra onde você olha? A Pedrinho, eu tenho três quartos. Eu não uso. Ah, eu vou fazer com a mão... E a cara, e a cara? Não tá bom? Não, tá? Tá foco, você ia? Não, tá. E aí eu passo três quartos. Tipo assim, tipo brincando, sabe? Pode ser. enquadada simpática, né? simpática, simpática simpática, simpática simpática, amigas simpática, simpática aqui tá de famingas, tá muito fácil preciso filmar isso porque a Bruna vai tacar aquelas canetas ali, neles, ali Qual que é a chance pra isso dar certo? Ai, meu Deus, não, eu preciso filmar isso. 3, 2, 1, vai! Vai, abertura! Vai, abertura! A Bruna não se apoiou e se joga reto. Eu dei o melhor, cara! Ai, meu Deus! Então, bora para o nosso pen test das Be Bold. Essas daqui, gente, deixa eu explicar o que elas são. Elas são marca-textos bem diferentões. O que significa Be Bold? É seja usado ou usado. Então, por quê? Porque, na verdade, ela é um marca-texto rosa, só que, na verdade, ela é azul. Então, isso que é o usado dessas canetas cada uma. Tem o corpinho de uma cor com a tampa de outro, que daí simboliza, na verdade, é a cor do marca-texto. Então, bora para o nosso pen test. Vou mostrar aqui de pertinho como é que ela é. Vem aqui escrito. Ela é recarregável. Como que ela é recarregável? Ai, desculpa, gente, bati aí na câmera. Como que funciona isso ser recarregável? Eu quero... Oh, meu Deus, pera aí. Aê. Eu quero saber como que eu vou recarregar. Aqui, ó. Descobri, descobri. Ó, aqui. Aí eles vão começar a vender as tintas. Mas, meu Deus do céu. Gente, esse tamanho aqui para vocês, eu juro que dura por muito tempo. Ah, é cheiroso. Nossa, mas esse aqui vai durar horrores. Ó. Mas é muito legal, porque daí você tem... Pode usar por muitos e muitos anos, né? Então, tá aqui o logo da New Pen. A Be Bold. E aqui nós temos a tampinha. A tampinha dela é dessa forma. Achei de linda a tampinha. E aqui em cima é a cor que representa a caneta. Então, essa aqui. Qual que é o diferencial dessa caneta? Ó, caneta não, marca-texto, né? A ponta dela é bem grossa. Vocês estão vendo que ela é uma ponta bem mais grossa que um marca-texto comum. Vou até pegar um aqui, ó. Tem o da New Pen aqui. Ó, olha a diferença. Meu Deus! Olha a diferença. Vou pegar aqui o amarelo. Para vocês verem aqui. Muita diferença. Olha isso. Olha... Meu Deus do céu. Olha isso. A diferença de tamanho. Então, isso também é o diferencial desse marca-texto, que ele é bem grosso. Então, vamos começar com o nosso pen-teste e já vamos falar desse cheirinho. Que, gente, esse cheiro é simplesmente perfeito dessa caneta. Sério. Tá maravilhoso. E todos têm o mesmo cheiro, tá? Então, vamos pôr aqui. Ai, sim. Então, vamos embora. Então, ela tem uma pontinha bem grossa. Então, você tem que deitar ele bem para pegar 100% aqui no papel. Viu? E não fazer do jeito que eu fiz, que eu fui muito. mas é ao vivo, né, gente? Aí. Aqui. Vamos lá para todas as cores. Aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, esse azul tá muito lindo. Gente, o cheiro que tá vindo é muito bom. E nós temos aqui um cobre-texto. Sim, gente, isso aqui não é um marca-texto, ele é pra cobrir o texto, muito diferente. A New Pen já tem esse daqui preto, né, num outro corpinho. E agora eles também colocaram no Be Bold. Então, gente, olha essas cores. Eu vou só guardar aqui pra vocês. Deixar organizadinho. Mas olha essas cores, que coisa mais linda. Vou pegar aqui. Olha isso. Olha tudo isso daqui. Essas aqui são os tons pastéis, né, daqui das Be Bold. Cinza. E aqui são os neons. E, ó, sempre lembrando. Ah, eu quero uma caneta. Eu quero a caneta verde. Então... Ai, que bom. Tão me ligando aqui. Ai. Então, por exemplo, eu quero a caneta verde. Então, eu venho aqui pela tampa. Então, ó, eu pego aqui. Corpinho lilás, mas a caneta é verde. Ah, eu quero a caneta roxa. Então, eu vou aqui, ó. Corpinho rosa, mas a caneta é roxa por causa da tampinha. Maravilhoso que nós ganhamos isso daqui. E vamos voltar lá para a New Pan. E vamos tirar mais fotos com essa belezinha. Eu já mudei de look, look 2. Olha aqui. Esse aqui eu gostaria de chamar ele de look da lojinha. Porque ele tem uma blusa rosa e uma calça da cor da lojinha, gente. E agora vamos para mais fotos e vídeos. Vamos lá, meia hora que você quiser, pode levantar. Pode tocar de corrente. Então, pode ser, Fiona, pode ser alegre. Pode ser alegre. É, tipo, isso aí, ó. Olha, deita aí. Vai. Ok? Joga aqui, ó. Aí vocês vão, pode ir mostrando, combinando com a roupa de vocês, colocando aqui o fotinho. Essa daqui é a minha roupa. E essa daqui é a minha roupa. Olha aqui. Ela é muito legal. Ela é muito legal, você não usa ela? 3, 3, 2, 1, pode vir andando pra lente, tá? Show. Aí você vai bater de novo, tá? Isso aí, tipo, você vai fazer assim. Você bate, aí você mostra de forma. Tá? Nossa, eu fiz uma coisa aqui. Tá legal, tá? Já. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Boa. Vai. Se não ganha, eu vou fazer um prazer. Um, dois, três. Foi? Acho que foi. Ah, tá legal. Ó, pera aí, tô puxando mais uma aí. E finalizamos por aqui, o pessoal ainda tá ali terminando de organizar as coisas, mas nós já vamos embora porque amanhã eu e o Pedro vamos para Curitiba. Sim, gente, faltam 16 dias para terminar a minha faculdade, então nós vamos lá para Curitiba e eu vou ficando por aqui. Espero muito que tenham gostado do vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, comenta a hashtag NewPan pra eu saber que você veio até o finalzinho do vídeo e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!